A iluminação talvez esteja um pouquinho mais escura que o normal, aliás, não estamos no normal porque eu estou viajando, né? Mas um pouquinho mais escura que ontem porque o dia está feio aqui na praia, viu? Está só chovendo. Mas em relação ao mercado da bola, vou te contar bastante coisa interessante. Bora falar sobre o goleiro Santos que rescindiu o contrato com o Flamengo. Bahia acertou com o lateral lá do Augsburg. Estevão do Palmeiras está na mira do Chelsea, que também mira a chegada de Ozyman, está de olho em atacante do Brighton. De bala ganhou mais um interessado lá na Premier League. Vou te falar sobre Renan Lodi, que pode ser parceiro do Neymar lá na equipe do Olilau. O vídeo está muito bom, então, sem mais enrolações, solta a intro! O canal dele vai bater um milhão de inscritos, filho. Muito pica, velho. Caralho, um milhão, velho. O goleiro Santos ontem rescindiu o seu contrato com o Flamengo e ficou livre para defender o Fortaleza, onde já tem tudo acertado para um contrato pelas próximas três... Eu achei boa a contratação, mano. Sendo bem sincero. Achei boa a contratação, mano. ...temporadas. De acordo com o jornalista Veneca Zagrande, a ideia dos representantes do jogador é que ele viaje amanhã para a Fortaleza e na segunda-feira já passe pelos exames médicos. Logo depois, ele vai assinar o seu contrato e já vai iniciar a pré-temporada com os novos companheiros. O Bahia acertou a contratação do lateral Iago, de 26 anos, que fazia parte de uma lista de jogadores que já vinham sendo monitorados pelo Grupo City nesses últimos meses. Inclusive, ele já assinou um pré-contrato aonde chegará grátis no Bahia em julho desse ano, após encerrar o seu vínculo com o... Como o Bahia não vai gastar nada junto ao clube alemão, Iago vai receber um valor de luvas pela assinatura do contrato. Nessa atual temporada, pelo Augsburg, ele soma apenas um gol e uma assistência em 10 partidas. O Iago foi revelado pela equipe do Internacional e já ao longo dos anos que ele ficou lá no Augsburg, vários times do... Será que vai bem no Brasil? Pode não acontecer, né? Mas é... Achar a contratação interessante. O Brasil tentaram repatriá-lo, se interessaram. Inclusive, agora, o Colorado também estava de olho, monitorando a situação. Porém, o Bahia foi muito forte pra cima do Iago, apresentou o projeto esportivo, agradou bastante ao jogador e foi o time que foi com mais afinco pela sua contratação nessa janela de janeiro. Então, o Iago acertou com o Bahia, vai chegar grátis no meio do ano e eu acho que é uma baita contratação. Fluminense está muito perto de sacramentar a contratação de David Terence, que está infeliz no futebol mexicano. David Terence... Pô, também achei boa a contratação, né? Eu queria no Vasco, mas não faz parte do perfil da 777. O Aca já apresentou uma proposta ao Pachuca, que sinalizou positivamente, e, portanto, uma nova reunião será feita na semana que vem para sacramentar a contratação. Terence foi oferecido por alguns intermediários ao Fluminense e a diretoria gostou bastante da oportunidade do mercado. Ele também foi oferecido ao Vasco, Palmeiras e Grêmio, porém, nenhum desses times se movimentou para tentar... Isso mesmo, tem que botar o escudo do Vasco. Grandão! Grandão! Pô, que beleza, mulher! A contratação... Pelo Pachuca, Terence entrou em campo apenas 12 vezes e não marcou nenhum gol. Já tinha saído na semana passada, né, que o Terence não estava muito feliz lá no futebol mexicano, que iria realmente voltar para a América do Sul, onde dava prioridade ao futebol brasileiro, onde ele já viveu grandes momentos pelo Atlético Paranaense. Inclusive, se foi falado que ele também teria sido oferecido ao Furacão. Porém, ele deve realmente chegar no Fluminense, as negociações estão muito avançadas e na semana que vem deveremos ter um desfecho. E eu tenho que falar que o Terence é um bom jogador e cairia muito bem em várias equipes da Série A. Eu acho que o Fluminense está acertando em cheio. O Palmeiras não deve demorar muito para negociar Estevam, que já está na milha de gigantes europeus. Uns dias atrás, a imprensa espanhola informava que o Barcelona em breve deve oficializar uma proposta. Porém, agora eles ganharam a concorrência do Chelsea, que já está de olho no jogador desde o ano passado. Fabrício Romano informou que os primeiros contatos do Clube Londrino já foram feitos em outubro e agora os Blues devem intensificar mais uma vez as conversas pelo artilheiro da Copinha. E tudo indica que Messinho deve seguir o mesmo caminho de Hendrik, sendo negociado com algum gigante europeu antes de completar 18 anos. Lembrando que Estevam tem contrato até 2026 com o Palmeiras e possui uma multa recisória avaliada em 45 milhões de euros. Outra equipe que também estaria de olho em Messinho ou Estevam, Messinho é o apelido dele, seria o Paris Saint-Germain. Porém, Barcelona e Chelsea estariam um pouco mais avançados, já conversando com a diretoria do Palmeiras para ver preço e tudo mais, apresentar projeto esportivo. E aí vamos ver aonde é que o Estevam vai parar. Nesse atual momento que eu estou gravando o vídeo, ele é o artilheiro da Copinha com 4 gols marcados. Entre Chelsea e Barcelona, você acha que qual clube aí seria bom para o Estevam? Imagina só se ele vai lá para o Barça? Em breve poderíamos ver aí El Clássico, Estevam contra Hendrik. O que tu pensa? Fala é. Agora rapidão, queria te pedir aquela moralzinha. Deixa o like no vídeo porque fortalece muito o meu trabalho. O Estevam é um jogador mais insinuante do que o Hendrik. Não estou discutindo o que é melhor nem pior, tá? Estou falando, tipo, o estilo de jogo, está ligado? O estilo de jogo, o Estevam, ele é mais insinuante do que o Hendrik. O Hendrik tem uma característica completamente diferente. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E também ative o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso. O lateral Renan Lodi está prestes a ir jogar ao lado de Neymar lá na Arábia. E isso é porque o jornalista Fabrício Romano informou que o Alilau já tem negociações avançadas pela sua contratação. Inclusive o técnico Genaro Gattuso, após o jogo de ontem, confirmou também que Lodi tem conversas avançadas com o time saudita. E por isso não jogou pelo Olympique de Marseille. O jogador gostou bastante dos valores apresentados a ele e tudo indica que ele será comprado por um valor próximo a 20 milhões de euros. Lá no Alilau, Renan Lodi jogará ao lado dos brasileiros Malcom, Michael e Neymar. É meus amigos, então se realmente concretizar tudo isso que está sendo falado pelo Fabrício Romano e alguns outros jornalistas, o Renan Lodi será o próximo brasileiro a ser treinado pelo Jorge Jesus. Será o próximo brazuca a ir lá para a Arábia ganhar muito, muito dinheiro. Pô, mano, eu acho o Renan Lodi bom, mano. O Carlos Fabrício Romano também. Então em breve, nos próximos dias, devemos aí ver o Alilau confirmando o Renan Lodi. O Botafogo perdeu a briga com o Benfica por Benjamin Hallhazer e as águias devem assegurar a sua chegada já nos próximos dias. O jornalista argentino César Luiz Merlo informou que o time português melhorou a oferta apresentada e agora eles oferecem 9 milhões e meio de euros ao estudiante... Mas o Botafogo estava oferecendo essa bala na agulha também? Porque eu vi que o cara... O maluco preferiu o Benfica por projeto esportivo e tal, jogar na Europa e tal. Mas que o dinheiro estava aparecendo. O Botafogo estava oferecendo isso? Caralho, meu menino, mano. Não estava oferecendo isso não, pô. 9 milhões e meio de euros? O Botafogo ofereceu 8, cara. Também é muito dinheiro. A ideia é que nos próximos dias Benjamin Hallhazer já viaje para Portugal para fazer exames médicos e se torne mais uma boa opção de ataque para o técnico Roger Schmidt. Jordan Henderson quer deixar a Arábia nesse mês de janeiro, pois está infeliz no país e também com a Liga Saudita. O Ajax apareceu como um dos grandes interessados em contratá-lo, porém o jornalista Alfredo Pedula informou que nesse momento ele estaria mais perto de fechar contrato com a Juventus, onde chegaria por empréstimo de 18 meses. Henderson ganha incríveis 692 mil libras por semana de salário lá na equipe do Oletfac, o que daria... Caralho, mano. Ele ganha 10 milhão de reais por mês. ...36 milhões de libras por temporada. Mesmo assim, ele quer ir embora e na Juventus o seu custo será bem reduzido, já que a velha senhora pagará apenas uma parte dos seus vencimentos. Além disso, a Juventus não pagará nenhuma taxa de empréstimo à equipe do Oletfac. Além do Alfredo Pedula, outros jornalistas também confirmaram aí que o Henderson está muito próximo da Juventus. O Massimiliano Alegre gosta bastante do futebol dele e acredita que é uma ótima oportunidade de mercado trazê-lo agora em janeiro por empréstimo, arcando com uma pequena parte do salário que ele ganha lá na equipe do Oletfac. Então as conversas pela contratação do Henderson estão caminhando muito bem e em breve ele deve ser oficializado. E o Vasco? Eu quero mais jogador, mano. Maurício Pochettino já confirmou que deseja reforçar o ataque do Chelsea e o nome de Evan Ferguson aparece cada vez com mais força. De acordo com o programa TalkSport, o Brighton não tem interesse nenhum em se desfazer do jovem atacante e por isso não irá facilitar em nada, devendo pedir mais de 115 milhões de euros pelo jogador. 115 milhões de euros? Isso dá o que? 600 milhões de reais? Caralho, meu amor! É o que? O Gabriel Peck? ...ador. Parei, parei, parei. Já segundo o jornal Evening Standard, o alvo prioritário de Todd Boele continua sendo o Vitor Ozyman, que recentemente renovou seu contrato com o Napoli e ficou com uma multa recisória na casa dos 140 milhões de euros. O dono dos Blues sabe que agora em janeiro é praticamente impossível de conseguir contratar Vitor Ozyman, mas não descarta ativar a sua multa recisória ao fim da temporada. Basicamente, se o Chelsea resolver contratar o Evan Ferguson agora em janeiro, vai ficar muito difícil contratar o Ozyman na próxima janela, já que ambos custariam muito caro. Inclusive, eu acho que esse valor aqui que o Brighton está pedindo pelo Ferguson é muito, muito alto, tá? 115 milhões é muito... É o que? É 600 milhões de reais, não é? Não é isso? Ele vem jogando muita bola, é um dos destaques da equipe aí ao longo dos últimos meses, é um jogador que está em ascensão lá no futebol inglês, porém, na minha opinião, está super valorizado, 115 milhões é muita grana, tá? Ainda mais você cogitando que o Ozyman pode ser contratado no meio do ano por um pouquinho a mais, também considerando um pouquinho mais velho, né? O God of the High é certo, mano. Ele chegaria pronto para assumir um papel de camisa 9 no Chelsea, com o peso nas costas que o Chelsea já dá para o atacante, né? Porque o Chelsea não vem bem faz um tempo, então quem chega para o ataque já chega com aquele pezinho nas costas, né? De ter que carregar e fazer alguns gols. Então, na minha opinião, o Ozyman chegaria mais preparado para assumir um papel desse. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Para finalizar, bora falar sobre o Paulo Dybala, que recebeu contato do Chelsea nos últimos dias, pois os Blues estão interessados em ativar a sua multa recisória. Agora, quem também entrou na briga pelo jogador é o Newcastle. Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, os Magpies já fizeram os primeiros contatos com o empresário do jogador para ver se Dybala tem interesse no projeto. O argentino possui uma multa recisória de apenas 12 milhões de euros e ela é válida apenas até segunda-feira, dia 15 de janeiro. Depois, ela voltará a ser válida no dia 1º de julho e vai até o último dia do mês. Dybala tem contrato com a Roma até 2025 e até agora não recebeu nenhum contato para renovar o seu vínculo. Tanto Chelsea quanto o Chelsea, se realmente quiserem o Dybala agora em janeiro, tem que correr contra o tempo e ativar a multa até segunda-feira, tá? Caso não consigam fazer isso, aí o Dybala voltará a ser uma boa opção para a janela de julho, que voltará a valer 12 milhões, caso ele não renove o contrato com a Roma antes. Já falei mais de uma vez para vocês que para mim, por esse preço, o Dybala é uma baita oportunidade de mercado e entre esses dois times, eu gostaria de ver o Dybala lá no Newcastle. Quero saber a sua opinião, comenta aí. Esse daqui foi mais um Mercado da Bola. Maneiro, maneiro o vídeo do maluco.